Os sucessores do Game Boy Clássico foram o Game Boy Color e depois o Game Boy Advance. Mas se você pensar de fato, o verdadeiro sucessor do Game Boy Clássico é esse aparelho aqui, o Bandai Wonderswan. Pois tanto o Game Boy Color como o Game Boy Advance, mesmo tendo os esboços iniciais do mestre Ganpei Okoy, a grande maioria do tempo de desenvolvimento desses portáteis não tiveram a participação dele. No entanto, o Bandai Wonderswan foi totalmente projetado pelo mestre Ganpei Okoye. O Wonderswan, apesar de ter poucos jogos lançados e de ter vendido pouco também, com o passar do tempo se tornou famoso. Por ter jogos muito bons de franquias famosas e ter suporte das grandes soft houses. No vídeo de hoje, saberemos toda a história desse portátil incrível. Por que ele tem esse ar mítico, digamos assim? Quais os motivos dele não ter tido tanto sucesso? Tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então, Bora! Como surgiu o Bandai Wonderswan? Muita gente coloca o Wonderswan como um videogame portátil feito para competir e destronar o Game Boy. Existem muitos motivos para essas pessoas acreditarem fortemente nisso. Olha só! O criador de ambos os consoles foi o mestre Ganpei Okoye. Uma lenda da Nintendo que criou, além do Game Boy, o Game & Watch e antes da Big N entrar nos videogames, brinquedos como a Ultra Hand, o Love Tester, entre outras invenções. Só que saiu da empresa por um fracasso monumental chamado Virtual Boy, que tem vídeo aqui no canal com toda a história do videogame. A história oficial foi que ele pediu demissão, mas a verdade mesmo nunca saberemos. Por ter criado o Game Boy, Ganpei Okoye sabia de todas as suas qualidades e também das suas falhas. Foram nessas virtudes e defeitos que o Wonderswan foi projetado. Aliás, o próprio sucessor do Game Boy clássico, o Game Boy Advance, teve muito do seu projeto inicial de esboços deixados por Okoye na Nintendo, que já consertava muitas dessas falhas nesses esboços. Quando Ganpei Okoye deixou a Nintendo em 1996, fundou a sua própria empresa, a Koto Laboratory, que seria dedicada à criação de novos aparelhos eletrônicos em todas as áreas e não só nos videogames. Só que ele era a cabeça por trás de um dos consoles de videogame mais bem sucedidos da história. E claro que seu primeiro projeto seria nessa área, mas qual empresa teria a grandeza e a grana para investir? Como a Bandai entra na história A Bandai sempre esteve em várias áreas do entretenimento, principalmente nos brinquedos, estando envolvida na criação de animes e tokusatsus, lançando até hoje produtos oficiais dessas obras que geram um lucro imenso. Mas a Bandai não era nenhuma novata no ramo dos videogames não. Ela havia, inclusive, lançado seu primeiro console antes da própria Nintendo, ainda nos anos 70, em 1977, com o TV Jack, que era um clone de Pong. O TV Jack teve várias versões até 1979, quando lança seu primeiro videogame de cartucho, o Super Vision 8000. Nenhum desses consoles fez tanto sucesso assim, deixando a Bandai sem interesse nos jogos eletrônicos até os anos 90, Quando era lançado em 1994, o Play Dia, um videogame que estava mais para brinquedo. E seus jogos eram interativos, e com os personagens dos animes e tokusatsus que a Bandai tinha licença, como Gundam, Sailor Moon, Ultraman, Dragon Ball Z, entre outros. No entanto, os jogos não tinham uma jogabilidade real, simplesmente sendo um desenho animado interativo. O jogador só instrui o personagem na tela, selecionando as opções do menu solicitadas, usando o controle do Play Dia, que inclusive era sem fio, com tecnologia infravermelho. No ano seguinte, em 1995, a Bandai fez uma parceria com a Apple, sim, a fabricante de celulares, e produz o Apple Bandai Pippin, um videogame com funções de computador, indo na onda de aparelhos como o 3DO, o Philips CDI, o Memorex Fix, o Pioneer Laser Active, etc. Que eram vendidos como verdadeiras centrais multimídia. O Pippin era uma verdadeira máquina para a época de tão poderosa, mas também era muito caro. Vendido a 599 dólares no mundo todo. E com esse preço, claro que não deu bom. Mas o aparelho foi muito utilizado em instituições educacionais, até fazendo simulações em experimentos médicos e até espaciais. Todos esses consoles não tiveram o sucesso esperado. A redenção poderia vir agora, pois com a saída de Gunpei Okoye da Nintendo, a Bandai viu a possibilidade de juntar tudo que não tinha no passado. A experiência, o conhecimento e um setor que faturava muito, os videogames portáteis. Por isso foi a própria Bandai que encomendou a Gunpei Okoye o seu Game Boy Killer. As inovações do Wonderswan O processador Z80 era, sem dúvida, o mais popular na maioria dos aparelhos eletrônicos. Nos videogames nem se fala. Master System, Mega Drive, Neo Geo e, claro, o Game Boy, entre tantos outros, são exemplos bem-sucedidos desse processador. Gunpei Okoye queria um processador melhor, que fosse igualmente barato, mas que também fosse poderoso. Sua escolha foi o NEC V20, um processador de 16-bit, que foi desenvolvido pela empresa japonesa NEC, mas baseado no processador Intel 8088, a partir de engenharia reversa, sendo mais rápido até que o modelo original, e a um custo bem inferior. Definido o processador, Gunpei Okoye seguiu para a sua tela, ainda com o conceito de um aparelho monocromático, só que em vez de apenas 4 tons de cinza, teria o dobro. Eu sei, pode parecer pouco 8 tons de cinza, mas realmente permitia gráficos muito mais detalhados, e a diferença era notável. Outra melhoria gerada foi a economia de energia. Wonderswan usava apenas uma pilha pequena, isso mesmo que você ouviu, uma pilha pequena apenas, que dava autonomia de até 40 horas ao videogame. E tudo isso com um valor final de 42 dólares. Sim, esse era o valor do Wonderswan no lançamento, um dos portáteis mais baratos da época. Portanto, o console da Bandai era melhor em tudo, em relação à versão que havia do Game Boy naquele ano. O Game Boy Pocket, processador, tela, gráficos e economia de energia. Apesar do seu baixo custo, o Wonderswan incorporou alguns recursos avançados. Ele usou o design ambidestro, ou seja, poderia ser jogado tanto por destros como por canhotos. Algo já usado em outro portátil, o Atari Lynx. Que caso você queira que eu faça um vídeo sobre ele, é só falar aí nos comentários. Mas com um conjunto extra de botões direcionais no canto superior esquerdo do console. Em vez de um D-pad, o seu design tinha dois conjuntos de quatro botões direcionais. Assim, os jogadores poderiam girar o videogame em 90 graus. E jogar tanto no modo vertical, como no modo horizontal. Mas poucos jogos, de fato, usaram esse recurso. Barato, poderoso, versátil, Wonderswan poderia ser o verdadeiro sucessor do Game Boy. E ainda assim, apesar de ter duas versões atualizadas em um curto espaço de tempo, A família Wonderswan vendeu menos de 4 milhões de unidades. E já te adianto, deixou de ser fabricado em 2003. Mas a pergunta que fica mesmo é, e sui? Por que aparentemente, tendo tudo a seu favor, o Wonderswan não teve o sucesso esperado? Tudo se explica com uma tragédia que atrasou tudo. Tudo estava planejado para o lançamento do Wonderswan em 1997. Se isso tivesse acontecido, seria lançado antes do Game Boy Color. Que só sairia no dia 21 de outubro de 1998. A primeira revisão, de fato, do Game Boy original. Mas Gunpei Okoy sofre um acidente de automóvel. E vem a falecer em 4 de outubro de 1997. Deixando ainda incompleta a fase final do desenvolvimento do aparelho. Claro que nada na história garantiria o sucesso do Wonderswan se tivesse sido lançado a tempo. Mas com certeza, teria muito mais chances de se sair melhor nesse período. O lançamento ocorreu, de fato, em 4 de março de 1999. E teve 7 jogos disponíveis. Inclusive, um Mega Man. O Rockman and Fort. Que não foi desenvolvido pela Capcom. E sim pela Layup Company. E apesar de ter grandes soft houses como a Konami. A Namco. A Banpresto. A Sunsoft. E franquias famosas. Como Mega Man. Space Invaders. Makai Mura. Ou Ghost in Goblins. E vários jogos de animes licenciados da Bandai. Como Hunter x Hunter. Digimon. Gundam. One Piece. Mas o portátil da Bandai não vendeu muito bem. Pois realmente, a tela colorida fazia falta em 1999. Essa primeira versão do Wonderswan foi descontinuada em 2001. Mas a história, de verdade, do portátil da Bandai não acabava ali. O Renascimento. Ou não. A Bandai percebeu que o seu aparelho tinha suporte das grandes soft houses. Coisa que os outros portáteis não tinham. Quer dizer, fora o Game Boy, né? E que seu hardware era muito bom. Só faltavam os gráficos coloridos. E esse foi o objetivo. Assim, o Wonderswan Color foi lançado em 9 de dezembro de 2000. Com o valor de 60 dólares. O aparelho era praticamente o mesmo. As mudanças vinham, obviamente, dos gráficos coloridos. E da sua cor azul transparente. Que tornava o console bem mais chamativo. E bonito que a versão original. Poderia reproduzir mais cores. Tinha tela maior. E menor preço que o Game Boy Color. Nessa época, duas empresas que no futuro se incorporariam à Bandai. Deram um imenso suporte ao Wonderswan. A primeira foi a Banpresto. Que se tornou subsidiária da Bandai. E a segunda, a Namco. Que se fundiria formando a Bandai Namco. A Banpresto tinha algo muito em comum com a Bandai. Que eram as licenças de animes. Se a Bandai focava em brinquedos e action figures dos personagens desses animes. A Banpresto fazia jogos deles. E graças a Soft House. O Wonderswan recheou sua biblioteca. Com os jogos dos animes mais populares daquela época. A Namco, por sua vez. Que sempre foi tímida ao levar os seus jogos para as plataformas menos populares. Entrou de cabeça no portátil da Bandai. Algo bem interessante. E até engraçado. É que a Namco, na semana que se encaminhava à fusão com a Bandai. Fazia uma grande campanha de marketing. Da popularidade e sucesso do Wonderswan. Aqui no Japão. Dando a entender que tinham a intenção de lançá-lo nos Estados Unidos. Mas olha só. Foi nessa semana também. O anúncio do fim da fabricação do console. Que bola fora, hein? A Capcom deu grande suporte ao Wonderswan desde seu início. Inclusive, como eu falei. Um dos jogos disponíveis no lançamento era o Rockman. Com suas franquias famosas. E outras nem tanto. Tendo games para o console. Mesmo que fossem produzidos por outras Soft Houses. Os jogos passavam pela aprovação rígida da Capcom. Trazendo ótimas surpresas. Vale a pena conferir os Mega Mans. E Makaimura de Wonderswan. A Squaresoft tinha suas rusgas com a Nintendo já há algumas décadas. Por não fornecer o número de cartuchos que a empresa solicitava para seus jogos. Muitas vezes, a grande rival na época, a Enix, recebia a quantidade que pedia. Dando vantagem, assim, para a Dragon Quest em relação ao seu Final Fantasy. E isso desde o Nintendinho. E só foi aumentando até chegar ao Super Nintendo. E culminando na chegada do Playstation. Quando a Squaresoft meio que rompe os laços com a Big N. Por causa disso, o estúdio fez remakes de seus Final Fantasy para o Wonderswan. Mas como nada nessa vida é duradouro. A atual Square Enix já retomou sua parceria com a Nintendo. Na Tokyo Game Show de 2002, a Bandai apresenta o Swan Crystal. Uma versão vermelha do Wonderswan. Que não trazia melhorias. E que foi a última cartada do console que parou de ser fabricado no ano seguinte, em 2003. Não chegando a 4 milhões de unidades vendidas. E colocando um ponto final na participação da Bandai na fabricação de videogames. Pelo menos até agora. Os jogos Wonderswan e Wonderswan Color tiveram uma pequena biblioteca de jogos. Somados, os dois aparelhos lançaram oficialmente 199 jogos. Mas tiveram destaques merecidos. E games que valem muito a pena dar uma conferida. Como por exemplo, os remakes de Final Fantasy. Que foram Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 e Final Fantasy 4. Todos eles apresentam sprites refeitos. Uma trilha sonora fantástica. De acordo com as limitações do hardware, é claro. E muitas correções de falhas e bugs dos jogos originais. Cada um desses jogos tem algo que os torna únicos e vale a pena revisitar. Pocket Fighter. Um jogo de luta com muito humor e ótima jogabilidade. Ainda em preto e branco. Porte do jogo de arcade, tem personagens de Street Fighter, Darkstalkers e outras franquias da Capcom. Claro, em versão tibi. Judgment Silver Sword. Um shumamp no melhor estilo Bullet Hell. Um dos jogos para jogar na posição vertical do portátil. Uma verdadeira pérola do aparelho. E com certeza o melhor jogo de navinha do console. One Piece Grand Battle Swans Coliseum. Wonderswan foi o lar de jogos de anime licenciados. Graças às práticas de negócios da Bandai e Banpresto. Como eu citei um pouquinho antes. E One Piece foi especialmente bem representado no console portátil. Dos vários jogos de One Piece. Grand Battle Swans Coliseum. Apresenta ótimos gráficos e detalhes incríveis. E um sistema de combate profundo. Diferente do que você esperaria num portátil. No início, sua lista de personagens jogáveis é limitada a seis piratas do chapéu de palha. Mas à medida que você avança na campanha. Desbloqueia sete piratas inimigos vistos no anime. Guilty Gear Petit 2. Guilty Gear é uma das franquias de lutas mais queridas. E está muito bem representada no Wonderswan. O jogo apresenta versões adoráveis e super deformadas. De 14 personagens icônicos de Guilty Gear. Com as mesmas características de suas contrapartes regulares de arcade. Também inclui Fanny. Uma enfermeira fofa com uma arma de seringa gigante. Que é exclusiva dessa versão Petit. Makaimura. Os fãs da franquia Ghosting Goblins. Sem dúvida adorarão Makaimura de Wonderswan. O jogo é uma mistura dos três jogos lançados. Mantendo-se fiel à fórmula que tornou o jogo famoso. Além de apresentar um novo design. E novos chefes desafiadores. Golden Axe. Esse port do jogo de arcade. Foi totalmente refeito do zero. E ficou bem fiel ao game original. Inclusive em sua trilha sonora. Um dos games obrigatórios do portátil da Bandai. Rockman XWS. Um surpreendente jogo do Mega Man. Rockman X Wonderswan. É baseado no anime de mesmo nome. Que se passa no universo paralelo à série original. Onde a internet integrou todos os equipamentos eletrônicos. Nesse universo. Rockman X. É um programa executável. Por isso. O EXE. Que pode vagar pelo cyber espaço. O jogo tem tudo que um bom Mega Man tem que ter. E eu acho que vale até um vídeo para falar apenas desse game. O que você acha? Afinal. Ele é um dos melhores jogos do console. O legado. O Wonderswan nunca foi lançado oficialmente fora do Japão. E mesmo não tendo feito muito sucesso em matéria de vendas. É um portátil que se tornou famoso com o tempo. Ganhando até um ar mítico. Tá ligado? Por reunir bons jogos em sua biblioteca. Muitas versões exclusivas de franquias famosas. Além de ser um dos poucos aparelhos. Até grandes soft houses produzindo jogos para ele. Além claro. De seu último videogame. Projetado pelo mestre Ganpei Okoye. Dá até para fazer um paralelo. Com aqueles jogos que na sua época de lançamento. Foram totalmente deixados de lado. E que depois de alguns anos. Foram redescobertos. E viraram verdadeiros clássicos cult. Dentre os consoles. Um dos únicos exemplos nessa categoria. É sem dúvida. O fantástico portátil da Bandai. O Wonderswan. Mas eu quero saber de você. Como que você ficou sabendo da existência do Wonderswan. Você já jogou? Qual a sua história com esse aparelho? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Bandai. A empresa responsável pelo Wonderswan. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.